Música Quem está aí? LJ, é você? Você sabe, foi você que sabe Música Aonde vai na miséria? Aqui está meu dedo, quebra meu dedo Eu te chamei É o SUS Me chame de Lida Lida, vamos começar? Não Música Este copo é você Representa seu conhecimento Este copo é o SUS O meu conhecimento não cabe no seu copo Música Ai